Beleza, então tem esses dois soldados. Lá vamos nós. De novo, não. Então tem esses dois soldados. O primeiro pergunta pro segundo. Se você soubesse que uma bomba atome queria explodir em cinco minutos, o que você faria com o resto da sua vida? Desarmar a bomba. Não, cara, escuta, não dá pra desarmar a bomba. Por que não? Porque é uma piada. Então, o primeiro cara pergunta pro segundo. O que você faria com o resto da sua vida? Aí o segundo pensa um pouco e responde. Se fosse pra morrer, eu ia querer morrer feliz. Então eu foderia a primeira coisa que se mexesse. Um pouco depois, o segundo soldado se vira pro primeiro e pergunta. E você? O que faria com seus últimos cinco minutos de vida? Aí o primeiro olha pro outro soldado e fala. Eu? Eu ficaria bem. Bem paradinho por cinco minutos. Ah, para. Foi engraçado. Um coronel da aeronáutica e um soldado delta sentaram um do lado do outro num voo saindo do King Khalid. Essa é aquela em que o soldado delta esfola o coronel da aeronáutica e depois veste o cara? O quê? Não, outra história. Ha, droga, adoro aquela. Enfim, os dois estão voltando pra casa depois de uma longa missão. O delta tava no deserto fazendo, sabem, coisas que delta faz. E só quer relaxar um pouco. Só que o coronel da aeronáutica tá, tipo, no seu oitavo expresso e afim de conversar. Então o coronel fala. Que tal uma brincadeira pra passar o tempo? Ela é ótima, você vai adorar. Funciona assim. Eu pergunto uma coisa pra você e se você não souber responder, você me paga cinco dólares. Aí é a sua vez de perguntar. E se eu não souber responder, eu pago cem dólares pra você. O delta respira fundo e pensa bem. Ah, vai em frente, ele diz. O coronel sorri e pergunta. Qual a distância da terra até Netono? O soldado delta pensa um pouco, mas enfim, encerra o seio, enfia a mão no bolso e paga os cinco dólares. O coronel sorri novamente, já pensando que vai deixar o delta só com a roupa do corpo. Sua vez. O soldado olha nos olhos dele e fala. O que é que sobe um morro em quatro patas, mas depois desce em três? E então abaixa a cabeça e volta a dormir. O coronel pensa e pensa, pega o celular e vasculha a internet atrás da resposta, mas não consegue encontrar. Aí liga pros seus amigos da Arábia Saudita e pede ajuda, mas eles também não sabem a resposta. Por fim, o coronel admite a derrota. Pega 500 dólares, acorda o delta e entrega pra ele o dinheiro. O soldado guarda o dinheiro sem falar nada e fecha os olhos de novo. Mas o coronel não pode deixar isso assim. Ele acorda o delta e... Tenho direito de saber. Ele diz. O que é que sobe um morro em quatro patas, mas depois desce em três? O delta fica encarando o coronel por um tempo. Depois enfia a mão no bolso, entrega cinco dólares pro coronel e volta a dormir. Vamos procurar por informações? Então um ranger do exército, um fuzileiro de reconhecimento, um SEAL e um delta estão reunidos numa fogueira. Vamos lá. O ranger naturalmente começa a se vangloriar de como é durão. Vocês se acham durões? Ele diz. Eu já decidi paraquedas atrás das linhas inimigas. Fiz uma marcha noturna de 80 quilômetros e matei uma dúzia de terroristas no braço. O fuzileiro retruca. Cara, grande bosta isso aí. Eu já pousei numa praia, no escuro, marchei 100 quilômetros sem parar e matei 50 terroristas no braço. Fuzileiro sabe falar? Conta a outra. Enfim, aí o SEAL. Gente, fala sério. Eu nadei 115 quilômetros depois de sair de um submarino, cheguei numa praia, marchei 130 quilômetros sem parar e ainda estrangulei um acampamento inteiro de terroristas com minhas próprias mãos. O SEAL encara os outros com um sorriso vitorioso e então vira pro soldado delta. Faça melhor. Ele diz. O delta não fala nada. Ele só balança a cabeça e continua mexendo nos carvões em brasa da fogueira com seu próprio pau. Que diabos, né? Então tinha um ranger do exército de licença lá na minha região e ele decidiu que queria um par de botas de crocodilo. Mas sabem, é de um ranger que a gente tá falando aqui. Ele não iria simplesmente numa loja de sapatos. Não, ele pegou a sua faca e foi pro pântano arranjar um crocodilo pra ele mesmo fazer as botas. Então ele pegou a estrada e se mandou pro interior, onde encontrou uma pequena loja de iscas perto do pântano. Ele perguntou pro vendedor onde poderia achar um crocodilo e então recebeu instruções de como chegar no lugar. Essa não termina em música de banjo, né? Só me deixa contar a história, tá? Enfim, o vendedor da loja falou. Escuta, aproveitando que vai ir pra lá, vê se não encontra os dois fuzileiros que direcionei pra lá uns dias atrás. Eles queriam botas de crocodilo também e já deviam ter voltado a essa altura. O ranger disse que ficaria de olho e se mandou pro pântano. Ele seguiu as orientações do vendedor e quando enfim chegou onde queria chegar, viu mesmo dois fuzileiros parados lá, com água até a cintura. Na margem mais próxima dali, tinha uns 20 crocodilos mortos empilhados na lama. Enquanto o ranger observava a cena, um crocodilo avançou contra os fuzileiros. Eles na hora o enfrentaram e mataram com suas facas. Depois jogaram ele na margem junto com os outros. Aí viraram o bicho e olharam pras padas deles. Droga, gritou um dos fuzileiros. Esse aqui também não tem botas. Tchau. Tchau. Tchau.